A CIDADE NO BRASIL Noite, no meio do dia, casa vazia, entre pra ver, esqueça tudo o que digo São poucas palavras e todas marcadas, passos na escada, meus olhos nos seus Algumas palavras pra não dizer adeus Esqueça agora, repare a cor do dia, chove lá fora, entre pra ver Ah, madrugada fria, esses dias e eu sem você Ah, madrugada fria, esses dias e eu sem você Sem você Repara a cor do dia, reparo a torre da TV Não há madrugada mais fria, do que esses dias sem você Deu meia noite, no meio do dia, casa vazia, entre pra ver, esqueça tudo o que digo São poucas palavras e todas marcadas, passos na escada, meus olhos nos seus Algumas palavras pra não dizer adeus Esqueça agora, esqueça agora, repare a cor do dia, chove lá fora, entre pra ver Ah, madrugada fria, esses dias e eu sem você Ah, madrugada fria, esses dias e eu sem você Deu meia noite, no meio do dia, casa vazia, entre pra ver, esqueça Tudo o que digo, esqueça Esqueça, tudo o que digo São poucas palavras, todas marcadas, passos na escada, meus olhos nos seus Ah, madrugada fria, esses dias e eu sem você A madrugada fria, esses dias eu sem você 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 Sem você